Eu amo todos vocês, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês. Eu amo todos vocês, eu amo todos vocês, eu amo todos vocês. E me lembro de você em dias assim, dia de chuva, dia de sol. E o que sinto não sei dizer. Vai com os anjos, vai com paz. Era assim todo dia de tarde, a descoberta da amizade. A terra próxima vez é tão estranho. Os bons morrem antes, e eu de você, e de tanta gente que se foi. Eu amo todos vocês. 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 Pessoal, não preciso brigarem, mas eu agradeço, muito obrigado a todos pela lembrança, eu amo todos vocês, da mesma forma, com cerveja, com cerveja, com tijuca, com tijuca, vocês são a bebida da minha vida, obrigado por tudo.